O que é que a polícia civil teve sucesso em identificar e interrogar o condutor do veículo Bravo, envolvido na prática do crime de racha ocorrido no bairro Capão Raso. Durante seu interrogatório, o investigado afirmou que conhecia os ocupantes do veículo Jetta, inclusive era amigo bem próximo de um deles, e que estava em uma despedida de solteiro momentos antes do acidente. Declarou ainda que não consumiu bebida alcoólica, mas os ocupantes do Jetta estariam alcoolizados e o instigavam a praticar o crime de racha. No entanto, ele não teria participado. O inquérito policial foi devidamente instaurado pela Delegacia de Delitos de Trânsito, inicialmente pela prática dos crimes de lesão corporal com causa de aumento pela omissão de socorro, pelo crime de corrida automobilística não autorizada e também por afastar-se do local do acidente. As diligências continuam no sentido de colher outros elementos probatórios para a conclusão do inquérito policial e não descartamos ainda a possibilidade de um dolo eventual e o indiciamento dos envolvidos no acidente na prática de uma tentativa de homicídio prevista no Código Penal.